Mas o cheiro é bom. Hoje nossa caixa foi vazia, né? Então estamos os três no abrigo. E aí a gente tinha planejado já de essas castanhas, aproveitando que o dia tava mais tranquilo. Aí fica de olho quando ela tiver toda pretinha, entendeu? Aí já tá boa. Vai ter umas que vai ficar bem mais pretinhas um lado do que o outro. Aí você tem que... exatamente por isso que eu tô dizendo que você tem que remexer. Filha, isso aqui vai ser difícil, né? Fica por igual. Tem que remexer, vida. Se não ficar de um lado preto, ela não tá boa. Lindo a gente não pode comer, já aprendeu, né? Ah, é. Se não tiver boa, né? Ela sabe como é. Mas esse par já tá bom, viu, gente? Ansiedade, nada. Eu tô com medo de virar carvão. Porque eu abri um que eu tinha jogado aí e virou carvão. Não quero mais tirar. Ou então joga ali, ó, pra areia, pra cantinha, pra direita. Não, gente, tem muitas que ainda não tá preta aqui. Ó. Cadê a cumbuquinha? Bota na cumbuquinha. Bota na areia aí do lado. Ah, meu Deus do céu, velho. Não tá toda preta. Pô, cês tão agoniada hoje. Não, é porque você é muito menor. Me fazia aqui, então? Não, é porque você é muito menor. Então pega e faz. É só jogar pro lado e pronto. Faz aí. Faz aí, então vocês... Precisa disso? Não precisa. Mas ok. Tô fazendo parada toda hora uma reclamação por isso. Porque você é muito metódico, meu amor. Só isso. Eu senti que eu fiquei um pouco incomodado, né, com a fala das meninas ali, porque eu tava ali, né, cuidando da nossa alimentação. Era algo que eu não sabia fazer, algo que eu nunca tinha feito, né, essa castanha. E eu senti um pouco de falta de paciência, mas da Isa ali também, né, tava assim dando muito pitaco de como fazer. E aí eu já tava cansado, já tinha feito o almoço. Aquela fumaça na cara ali das castanhas ali já tava me incomodando, respirando a fumaça. E aí eu acabei sendo um pouco ríspido também com ela. Ó. Cadê? Bom? Uhul! Toma, linda, pra você ficar feliz. Oi? Eu vou tirar essas que tão aqui, velho. Já não tá verde, tá bem pro marrom. Já mais escurinho, ó. Nossa, como tem ninguém queimadinho, assim. Tá vendo? É, essa eu já comi no meio carvão, viu? Hum. Vem pra cá, Vidia, compartilhar, você vai ficar estressada só por conta daquilo, não? Não, não tô estressada não, né, tô descansando aqui um pouco. Entendi. Hum, muito bom. Tati e Tom estão loucos pra descobrir o que a caixa reservou pra eles. Mas se eles vão gostar, aí são outros 500. Um, 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 uh, um, 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 uh, um, 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 um. Legenda por Sônia Ruberti